De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgado nesta terça-feira, é preciso reduzir em 7,6% a emissão de gases de efeito estufa no período entre 2020 e 2030 para evitar uma catástrofe climática. O documento aponta que se não ocorrer essa redução, a temperatura do planeta pode aumentar 3,2 graus Celsius. Os dados mostram que no ano passado o total de emissões de CO2 atingiu níveis recordes e na última década as emissões aumentaram 1,5% por ano. Segundo a ONU, os países mais ricos do mundo falharam no corte de emissões com a rapidez necessária. Para se ter uma ideia, 15 dos 20 países mais ricos não têm nem sequer um plano para atingir o nível zero de emissões. Na semana que vem, Madri vai receber o COP25, uma Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas de 2019. A expectativa é que em 2020, esses países definam metas mais ambiciosas no âmbito do Acordo de Paris. Reportagem Cíntia Moreira.